Duas vezes Olha a chance do gol do Corinthians! Gol! Olha a bola errada do time do Boca É a chance do melhor, vai pra dentro Caiu na velocidade, a chance do cinto do gol! Gol! Atenção! O Corinthians! Atenção! O Brasil original, a lenda se dá pra lá Um grito preso há tanto tempo Na Argentina, tava galado O time era reverenciado A América pela primeira vez Era puritiana Tá vindo da onde, moço? É o Rio de São Paulo, mano, tá ligado? O Jô Corizão que você é campeão do alimento Isadores, mano, tá ligado? É Corinthians aqui, mano, ó. É Corinthians na capaça, tá ligado? Eu vou lá pro Magírica, mano, da Nossa Senhora Aparecida. Vou pagar a promessa, mano, tá ligado? Pode filmar. Posso continuar filmando? Você não é da tropa não, né, mano? Não, de senhor não. Tá bom? Tá bom, gente. Então tá ligado. É a voz do meu amigo mesmo, ó, tá bom. Tá ligado, é nóis da minha filha, tá ligado? É Corinthians, é Corinthians, mano, é Corinthians na cabeça. Tá ligado, mano. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Obrigado. Obrigado, meu. Ha, ha, ha. Essa é a fita, mano. Ele fez a fuma da feta, meu. Essa é a fita, meu. Só em Corinthians, mano.